Bom pessoal, estamos começando 2020 nas ruas, jornalistas livres e todo mundo aqui lutando contra o aumento das tarifas de ônibus e metrô na cidade de São Paulo. O Dória e o Covas resolveram fazer o circo de sempre e aumentar as tarifas de ônibus e metrô de 4,30 para 4,40. E contra isso o movimento Passe Livre convocou uma manifestação que está acontecendo nesse exato momento aqui agora percorrendo a Avenida São Luiz e tem bastante gente, muita gente que está se juntando ao protesto. A gente vai correr lá para frente para acompanhar a manifestação e a gente vê muito estudante, muito jovem, a juventude de novo presente nas ruas nesse 2020. Essa juventude, a mesma juventude que luta contra o fascismo, que luta contra o Bolsonaro, que luta contra a perda de direitos, essa mesma juventude está aqui presente hoje para defender a mobilidade urbana, para defender o direito de andar livremente pela cidade de São Paulo. Nós estamos aqui acompanhando, tem bastante gente, a polícia está acompanhando e o protesto deve ir até a Avenida Paulista e lá deve ser encerrado. Então nós vamos, vocês veem ali, olha, os coletes da polícia militar, a polícia militar é identificada ali, e eles estão na frente e estão atrás. Aqui nós estamos passando pela Avenida São Luiz, que é uma avenida importante aqui do centro de São Paulo e vocês veem aqui, para variar, a banda que sempre acompanha esses protestos. Nós vamos deixar vocês ouvirem um pouquinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui vocês veem a polícia acompanhando, tem polícia de um lado, assim, só para vocês entenderem a logística da polícia. Tem polícia de um lado e tem um corredor de policiais ali do outro lado. E a passeata está caminhando pacificamente aqui pela Avenida São Luiz. Olha, pessoal, nós vamos subir um pouquinho aqui a câmera para que vocês possam ter uma ideia do que está acontecendo aqui, nesse momento aqui na capital de São Paulo. Bom, pessoal, é o velho e bom grito de guerra do MPL. vem para a rua, vem contra o aumento, volta a ser cantado aqui, hoje aqui no centro de São Paulo, na Avenida São Luiz. Vem, vem para a rua, vem contra o aumento, vem contra o aumento, vem contra o aumento. Vamos lá. 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 Obrigado. Bom pessoal, 2020 começando com a luta de rua. Isso aí é o que nós estamos entendendo dessa grande manifestação que está acontecendo agora. Bom pessoal, 2020 começando com a luta de rua. Bom pessoal, o importante é entender também que esse aqui é o primeiro de todos os atos que vão acontecer. Se vocês se lembram, a tática de luta do MPL é fazer manifestações uma seguida da outra, uma atrás da outra e tal. Então, conforme eu disse, a manifestação nesse momento está entrando na avenida 9 de Julho, que é uma das avenidas mais importantes da cidade de São Paulo. É eixo norte-sul. Aqui na frente, vocês veem, para quem não é de São Paulo, vê o edifício Joelma, um edifício sinistro, onde pegou fogo, matou um monte de gente. E aqui, gente, aqui tem uma coisa muito legal. Desse lado aqui é o famoso Hotel Cambridge, que é um hotel que ficou abandonado durante um monte de tempo e agora está sendo transformado em moradia, por luta. Aqui moradia é um direito. Eles conseguiram transformar o Hotel Cambridge em um residencial Cambridge. Puta vitória do movimento social. E aqui é a polícia, conforme vocês podem ver. Aqui, olha, é em São Paulo, na cidade de São Paulo, no centro da cidade, onde está acontecendo nesse momento um protesto chamado pelo Movimento Passe Livre contra o aumento das tarifas de ônibus e metrô na cidade de São Paulo, que subiu de R$ 4,30 para R$ 4,40 no dia 1º de janeiro deste ano. Então, vocês veem, no dia 1º aumentou e hoje, dia 7, já está tendo a primeira manifestação. Enfim, a juventude de São Paulo lutando contra o aumento das tarifas de ônibus ordenado pela dupla Dória e Covas. Dória como governador e candidato à presidência, porque ele quer, apesar de tudo, ele quer se candidatar à presidência da República e o Covas, que quer se candidatar à reeleição de prefeito na cidade de São Paulo. Enfim, então, conforme vocês podem ver, aqui segue todo mundo andando pela 9 de julho. aqui, como eu disse, é um corredor importantíssimo ligando o centro à zona sul da cidade de São Paulo e a gente está acompanhando aqui. E aí O Bom, pessoal, está crescendo a manifestação, está tendo a adesão de muita gente. Ali, quando a gente estava na frente da prefeitura, o protesto estava muito reduzido, muito pequenininho. Mas agora a gente vê que muita gente foi se somando e está se somando a esse protesto. Então, ele está crescendo e a gente está indo em direção à Paulista, que é esse o plano dos organizadores da manifestação, é que ela chegue até a Avenida Paulista. Pula sai do chão, contra o aumento do vulcão. Pula sai do chão, contra o aumento do vulcão. Pula sai do chão, contra o aumento do vulcão. Pula sai do chão, contra o aumento do vulcão. Pula sai do chão, contra o aumento do vulcão. Aqui ó pessoal, vocês veem que legal Então, é o povo se solidarizando com a manifestação. Aqui é um abrigo, um abrigo de moradores sem teto, de pessoas sem teto, em condição de rua. E eles se solidarizaram à luta dos jovens que estão exigindo o congelamento das tarifas. E no meio, entre eles, entre o protesto e aquelas pessoas, a gente via o cordão da polícia militar. Olha aqui que legal, olha que legal. Lute como uma menina aqui, ó. Aí, aí... Olha, uma entregadora do rap, coisa linda, se solidarizando aos meninos que estão lutando contra o aumento da tarifa. Muito bacana, muito lindo. É isso, é a juventude que sabe o sofrimento que é andar pela cidade de São Paulo, andar pela... pagar a tarifa. Uma entregadora, uma mulher, uma menina. É muito emocionante até. Obrigado. 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 Vem pra rua, vem contra o Almeida Vem pra rua, vem contra o Almeida Ali, ali vocês veem as bandeiras vermelhas e pretas As bandeiras anarquistas, autonomistas É uma bandeira histórica sempre presente na luta contra o almeida das tarifas aqui em São Paulo Vem, vem pra rua, vem contra o Almeida 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 Vem, vem, vem pra rua, vem contra o Almeida Vem, vem contra o Almeida Pessoal, a manifestação, de fato, ela está crescendo E está crescendo com a adesão dessas pessoas que estão, aos poucos, se chamando à manifestação Vem, vem contra o Almeida 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 Não acabou, tem que acabar Eu quero vir com a polícia militar Não acabou, tem que acabar Eu quero vir com a polícia militar Não acabou, tem que acabar Eu quero vir com a polícia militar Não acabou, tem que acabar Muito fotógrafo aqui, muito gente Eu quero vir com a polícia militar E esse que é o primeiro protesto do ano Aqui na cidade de São Paulo Porque tomar no cu eu te garanto é uma delícia Ei, fora da polícia Porque tomar no cu eu te garanto é uma delícia Olha pessoal, vocês veem nas janelas dos prédios A curiosidade das pessoas E ao mesmo tempo muitas manifestações de apoio também Aos protestos A gente se congratulando A gente se fotografando A gente de fato apoiando Essa mobilização aqui Que é a primeira mobilização do ano Na cidade de São Paulo Convocada pelo movimento Passe Livre Contra o aumento das tarifas De ônibus e metrô Desde o dia primeiro Que passava de R$ 4,30 para R$ 4,40 R$ 4,40 Que passava de R$ 5,40 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 Eu não vou pagar, eu não vou pagar, eu não vou pagar, para que pareça eu não vou pagar. Eu não vou pagar, eu não vou pagar, eu não vou pagar. Eu não vou pagar, eu não vou pagar, eu não vou pagar. Eu não vou pagar, 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 eu não vou pagar. Bom pessoal, para quem chegou agora Nós estamos aqui na Avenida 9 de Julho Que é uma das principais avenidas de São Paulo Indo em direção Que é uma das principais avenidas de São Paulo Porque liga o centro de São Paulo A Zona Sul E nós estamos aqui acompanhando Esse que é o primeiro protesto É a primeira manifestação Do ano na cidade de São Paulo O movimento Passe Livre Convocou essa manifestação Para protestar contra o aumento Das tarifas de ônibus Que numa época de desemprego record Numa época como a nossa De precarização das condições de trabalho Brutais Nesse momento Eles acharam que dava para pegar E aumentar a tarifa de ônibus Então o movimento Passe Livre Convocou essa manifestação Essa que é a primeira manifestação Mas de algo que certamente vão ser muitos Porque a estratégia de luta do MPL São muitas manifestações seguidas Então essa manifestação Ela começou muito pequenininha Ali no centro Do lado da prefeitura E nesse momento ela está crescendo Porque as pessoas estão se somando A manifestação E vocês podem ver ali Dizem que não pode passar por ninguém Dizem que não pode passar por ninguém A Maria Aparecida de Frentas está falando Essa vai ser a primeira de muitas manifestações Que vão acontecer em 2020 Certamente, Maria Aparecida O povo não está disposto a pegar E parar essa conta de morte Que tanto o Bolsonaro Quanto o Dória Quanto esses caras Querem impor ao povo brasileiro Então nós vamos aqui Nos adiantar Para mostrar a frente da manifestação O transporte dá uma bosta Para cheio e demora 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 Pessoal, a manifestação está bastante, está crescendo a cada minuto, oi, tudo bem? Está crescendo a cada minuto, bastante gente se somando e ali vocês estão vendo ali, ó, muita imprensa, muita imprensa, muitos órgãos de imprensa e ali na frente a barreira da polícia. Vamos ver o que eles vão querer fazer em relação a essa manifestação. Aqui, aqui temos um, eu vou te entrevistar, posso? Ó, estamos aqui com o, como você chama? Jean Victor. Jean Victor. Isso. Querido, você é o entregador rápido. Você achou, por que você achou que dava para parar um pouquinho para apoiar esse movimento? Porque eu acho que é, como eu posso dizer, um movimento importante, né? Porque a tarifa está alta e o transporte público no Brasil é precário, principalmente em São Paulo. que é um dos melhores transportes, eles falam que tem um dos melhores transportes, né? Mas não é isso que a gente vê. E como eu uso o transporte público, eu parei para dar uma ajuda. E apoiar. E apoiar. Você está apoiando totalmente. Estou apoiando. Legal, então, querido, obrigada. Ó, pessoal, vocês veem. O menino é entregador de rap e tal, mas ele achou que precisava parar para pegar e trazer o apoio dele a esse movimento, que é o movimento contra a tarifa. Porque, olha, gente, é o seguinte, para um monte de gente, 10 centavos não faz a menor diferença. Para um monte de gente não faz, mas para muita gente pobre faz muita diferença, sim. É 10 centavos aqui, em cada uma das passagens faz uma grande diferença. E esses meninos querem ter o direito à cidade. Tudo isso está ligado à questão da mobilidade urbana. Esses caras e esses meninos, eles querem o direito de usar a cidade, de frequentar a cidade, de passear pela cidade. E isso fica impossível se a tarifa do ônibus e do metrô aumenta e fica cada vez mais cara por um serviço que não é bom. Esse que é o problema. Um serviço que é ruim. Bom, pessoal, nesse momento nós vamos subir aqui o elevado que fica em cima da praça 14 Bis. É um elevado que nós estamos passando agora pela região do Bixiga, que é um bairro muito... É uma testemunha do passado quilombola dessa região. Então, aqui é um bairro que tem muitos negros e a gente tem aqui também a sede da escola de samba Vai Vai. Então, é um bairro importantíssimo. Tem muitos movimentos de moradia, muitos movimentos sociais e tal, e que estão aqui presentes nesse bairro do Bixiga. Nós estamos aqui passando por cima, nesse elevado, vamos indo em direção à Avenida Paulista, onde esse protesto deve ser encerrado segundo o planejamento original do movimento de passe livre. A cidade vai parar, se o povo se unir, se o povo se unir, a cidade vai cair, 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 a cidade vai parar, se o povo se unir, se o povo se unir. A cidade vai cair, 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 vai cair, vai cair. Chega de Cariba, de Político, a pátria, a gente está lutando por uma vida sempre a graça. Chega de Cariba, de Político, a gente está lutando por uma vida sempre a graça. Por uma vida sem catraca é uma palavra de ordem histórica do MPL, que quer dizer o seguinte, a gente não quer passar por catraca e ter que pedir, pagar e para frequentar, para andar, para curtir. O que eles dizem é o seguinte, a gente quer poder entrar e sair a hora que a gente quiser, da hora, do jeito que a gente quiser. É uma palavra de ordem que tem a ver com a reivindicação de mobilidade urbana. Enfim, então nós estamos aqui acompanhando, seguimos acompanhando aqui esse protesto do movimento vacilívo. Nós paramos aqui para vocês verem o tamanho da manifestação, que de fato está bem grande, bem representativa e continua crescendo. Isso que é mais interessante, porque pessoas que nem estavam participando do protesto no começo começam a se somar a ele, vindo dos pontos de ônibus, vindo dos prédios, descendo dos prédios e tal. Então nós estamos aqui acompanhando, é bastante gente mesmo, sendo que começou um protesto pequenininho ali na prefeitura e o negócio foi crescendo e crescendo. E esse é só o primeiro protesto. Para quem se lembra, a tática de luta do MPL é sempre fazer um protesto atrás do outro, outro atrás do outro, outro atrás do outro, de maneira a exaurir o poder público e fazer com que ele conceda a reivindicação de congelamento das tarifas. Então vocês estão vendo como está a grana, estamos parados aqui e a manifestação não diminui, quer dizer, pelo contrário, ela continua crescendo, continua aumentando e a gente está aqui nesse momento para mostrar essa luta. É a primeira manifestação desse ano, é a primeira manifestação do povo na rua nesse 2020, que a gente sabe que vai ser um ano de muitas lutas. Aqui é a coluna do MTST, o MTST que é o movimento de luta por moradia. Então vocês veem que nesse protesto a gente tem a presença de vários movimentos sociais, aqui a bandeira da UPS, da UEE, enfim, tem vários movimentos sociais presentes aqui e nós estamos aqui acompanhando. E não para gente, tem mais e vem vindo mais gente aqui. Então, olha, está grande mesmo, está um protesto bonito e quem puder e quiser vir, ainda dá tempo. Nós estamos aqui na Avenida 9 de Julho e subindo em direção à Avenida Paulista. Aqui a gente vê uma bandeira do Partido dos Trabalhadores, do PT, que também está aderindo aqui. Aqui, você é um dos garantidores da UAB? É, não pertence à UAB, vai às ruas. É que nós fazemos a fiscalização do que está acontecendo, para ver se está todo mundo dentro da lei, ninguém está transgresindo a lei. E vocês estão oferecendo apoio jurídico para a manifestação? Jurídico. Na verdade, nós não oferecemos só a manifestação. A gente quer que o ambiente fique em calma, que tudo funcione dentro da legalidade, que a polícia não exceda. E, de certa forma, eu acho que isso é bom a nossa presença na rua, porque a polícia sabe que a manifestação está sendo acompanhada. Muito bom. Como é que você chama? Cláudio Latorraca. Muito obrigada, Cláudio. Tamo junto aí, tamo acompanhando. Tamo na noite. Pelo Jornalistas Livres, tá bom? Ok, obrigado. Obrigada, viu? Bom, pessoal, então, vocês vêm aqui e continua. Vocês veem que não para. Enquanto a gente parou ali para entrevistar o Cláudio da UAB, mais pessoas passaram e é isso. Quer dizer, uma manifestação grande, uma manifestação que abre o ano de 2020. Olha, em todos os apartamentos, o pessoal assistindo e apoiando a manifestação. Isso que é mais interessante, entendeu? Quer dizer, o povo tá receptivo à ideia de lutar contra mais esse abuso de um transporte público que, em vez de bom, é ruim, é lotado, é mal conservado. É um transporte público que tem uma série de... E aí, tudo bem? Um transporte público que tem uma série de... E aí, meu? Ô, querido, vem cá, dá uma entrevista aqui. Vamos lá. Bom, nós, me fala o seu nome completo. Gabriel Rodrigues dos Santos. Nós estamos aqui com o Gabriel Rodrigues dos Santos. Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho por que você achou importante vir a essa manifestação. Acho que... Acho que já são tempos, nós do pessoal acreditamos que já são tempos dos capitalistas pagarem pela crise. E ocupar as cuas contra um aumento da tarifa, mas contra o aumento de tudo, da gasolina, a gente tem que ocupar as cuas pra dizer ao Dória, ao Bolsonaro, ao Bruno Covas que não vamos aceitar calado. E é por isso que o pessoal decidiu... A gente chamou uma reunião pra decidir se é participar das manifestações. E a decisão de Unânimo é participar. Não dá mais pra se esconder como parte da esquerda se escondeu em 2013. Não dá pra jogar a culpa no movimento sobre 2013. Então, por isso, as cuas é fundamental. E não tem. Não tem vitória sem rua. Não acha que ganhar uma eleição vai fazer que o Brasil volte a ser um falso país democrático, que não vai. Por isso, as cuas é tão importante. Por isso, lutar contra o aumento da tarifa, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, é mais importante ainda. Muito obrigada, Gabriel. Tamo junto, sempre acompanhando aqui as movimentações. E olha, pessoal, agora o povo tá começando a descer o elevado e indo em direção paulista, que é onde essa manifestação deve ser encerrada. Não é isso? É isso. A gente vai seguir ocupando as cuas. Já tem um ato marcado pro dia 9, se eu não me engano. É um outro ato sobre as tarifas. Um outro ato sobre a tarifa. Porque nós vamos explodir. Nós vamos explodir as ruas de gente pra dizer aos banqueiros, aos empresários, que já chega. Basta de pagar pela crise. O negócio do Bruno Covas e do Doria é fazer a pessoa que mais sofre pagar mais ainda pela crise. A gente tá aqui pra dizer que quem tem que pagar pela crise é os empresários, é os banqueiros, é aqueles que fazem conciliação. É aqueles que mais devem aos órgãos públicos. Então, por isso, é muito importante esse ato de hoje. E dia 9, já sabe onde é que vai ser, Gabriel? Tudo indica que vai ser em frente à prefeitura de novo. Legal. Então, vamos dar uma corrida pra acompanhar essa manifestação, chegando, a chegada da manifestação na Paulista, que deve subir ali pela lateral do MASP e chegando à Avenida Paulista, em grande estilo, num lugar que a gente sabe que já foi marcado por manifestações tão contundentes, tanto do MPL quanto de vários movimentos sociais. É um ponto de luta da cidade de São Paulo. Então, nós estamos indo pra lá também, acompanhando. E, como disse o Gabriel, é aquela coisa, nós estamos no meio de uma crise enorme, desemprego brutal, não dá... Oh, Mani! Pessoal, nós estamos aqui com a Luna, Luna Zaratini, que é diretora do DC da USP, não é isso? Luna, fala um pouquinho pra gente por que o DC da USP achou importante estar aqui hoje. Olha, acho que são diversos movimentos estudantis, diversos movimentos de juventude, que entendem que a gente precisa ser linha de frente no questionamento desses aumentos, que são abusivos. A gente pode ficar aqui falando de porcentagens, pode falar que foi abaixo da inflação, que foi acima da inflação, mas não importa. O aumento de 10 centavos significa que mais pessoas vão começar a andar a pé, não vão conseguir ter acesso à cidade, acesso à educação, acesso aos espaços de lazer, vão ficar estagnadas. Então, é fundamental que num momento de recessão, de desemprego, a gente não tenha um aumento desse. Porque isso só vai engessar mais a cidade, vai, de fato, empobrecer mais as famílias que já estão numa situação difícil. Então, é necessário que a juventude, que os movimentos estudantis de juventude, que os centros acadêmicos estejam presentes aqui. E é isso que a gente está fazendo, exercer o nosso direito de questionar esse aumento, mais um aumento abusivo que a gente vê aqui na cidade de São Paulo. Legal, Luna, muitíssimo obrigado, estamos juntos. E seguimos aqui, vamos endireçar ao Paulista, agora, onde essa manifestação deve encontrar o seu desenlace. A gente, até agora, a gente está vendo a polícia se comportando de maneira respeitosa em relação à manifestação. Então, é... E a gente está vendo os manifestantes protestando pacificamente contra esse aumento, que é um aumento abusivo, porque é um aumento que se dá numa situação em que o transporte público, em vez de melhorar, piora. O Dória e o Covas cortaram milhares de linhas de ônibus. É preciso que diga isso, que se diga isso. Cortaram milhares de linhas de ônibus. Demitiram milhares de motoristas de ônibus e cobradores. Então, é um transporte público que, em vez de melhorar, está piorando e eles estão aumentando a tarifa. Então, as pessoas que andam de ônibus sabem muito bem do que eu estou falando. O transporte público na cidade de São Paulo está sucateado, está terrivelmente sucateado. E, em vez disso, em vez de exigir que os empresários reduzam suas margens de lucro, o que a administração Covas está fazendo é presenteando os caras com um aumento de 10%, de 10 centavos na tarifa. E aí, aquela coisa, quer dizer, num cenário de crise como o que nós estamos vivendo, isso significa mais gente sem poder sair de casa. E aí, aquela coisa, quer dizer, não é? 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 E aí, a coisa, quer dizer, não é? E aí, a coisa, quer dizer, não é? E aí, a coisa, quer dizer, não é? Pessoal, nós vamos interromper um pouquinho essa transmissão para que a gente tenha a bateria para a entrada triunfal da manifestação ali na Paulista Então, a bateria está acabando e a gente então vai interromper por alguns minutos e voltamos daqui a pouco Então, por favor, todo mundo que estiver assistindo essa live curta, compartilhe, comente porque é preciso mostrar para o Brasil todo que tem luta em São Paulo e tem luta contra o aumento das tarifas e que as pessoas não estão aceitando esse aumento que é um chute na cara dos trabalhadores desempregados, dos trabalhadores que sofrem com o transporte público de péssima qualidade